Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Far Cry 3 e tamo aqui com o Jason Eu quero ver Ai, maneiro hein A gente tem que ir na Citra, certo Tive ai no ultimo vídeo ai, que a gente descobriu que o caçula, o irmão caçula, ta morto Deixa eu abrir aqui o mapa Então é o seguinte Estamos aqui Tem que ir pra baixo, vou fazer o seguinte A gente tem que ir 5 Locais aqui pra gente Explorar, certo Nos próximos Esse vídeo, nos próximos 4 A gente vai fazer cada um Vamos liberar cada um desses locais aqui Até chegar na Citra É uma maneira da gente Liberar todos os locais aqui, certo Então vou começar aqui com essa daqui Doca da Valsa Que é lá Que é lá É isso Estamos aqui E aí? Aqui! Eu não acredito que ele me salvou! Obrigada! Eu me pergunto o que está acontecendo. Não me ajuda? Olha! Olha! Que do lado! Na água ali tem reflexo da lua! Uma vermelha e uma... Uma... Branca, né? E aí! Um pedaço! Não! Cadê uma! Depois o cara morre! Então vamos lá Ah 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 Vamos deixar essas carnes aqui Isso tudo que a gente vende Ah 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 Tá verde Foto de um anão Nossa, cara Eu não pensei que eu fosse conseguir chegar Eu Congressista Estrela O que é isso? 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 O que é isso?